Vem pra cá, Doutor Silvano e Companhia! Falei a Companhia, porque a Companhia sou eu, tá? Que vou aqui cair do teu lado, tá? Pode ser. Cadê a barriguinha? Manda pra mim, vai. Vai aqui, aí. Mostra! Tu tem coragem? Eu pedia e ele fazia assim, na dança, eu falava, nossa, tem que ter coragem, não tem não? E ele fazia, fazia, fazia a barriga cantar, dançava comigo. A gente se soltava demais, não é não? Era bom, né? Era bom? Era bom. Vai continuar sendo, curta pra gente. Vem continuar sendo. Curta pra gente. Pra cantar, pra cantar. Vem, vim, vim, vim. Tudo acontece aqui a qualquer hora. Tudo aconteceu quando ela chegou atrasada. Era um três e meia, eu tava no gado, eu zoava, eu respirava no portão Logo, ficou bate-boca, a manja no canto, eu tava quase louca E eu se sentia em altos pernos, alguma explicação Eu fui pra mamãe, fui pra mamãe, fui pra mamãe Pra você não mexer, foi pra papo de babar Foi pra mamãe, fui pra mamãe, fui pra mamãe Foi pra mamãe, fui pra papo de babar Para o meu amor, eu vou dar a vizinhança de agente ganho Jurando de casa, reclamando, dessa cena de novela E a galera assistindo a tudo, da sacada Não resistiu e a devia parada, me perdeu e foi A pobre não se lela, foi pra mamãe Foi pra mamãe, fui pra mamãe Foi pra mamãe, fui pra mamãe Foi pra você não mexer, trabalhou com o patrão Foi pra mamãe, foi pra mamãe Foi pra você não mexer, trabalhou com o patrão De repente surgindo aqui, com a joalhinha Tocando a sirene, essa brincha altinha Com a impinha, acabaram parando Na delegacia, naquelas alturas Ninguém mais dormia, lá fora sorria Só a voz, agora vocês vão lá Ela foi da mamãe Levanta um negocinho aí, vai lá Foi da mamãe Mais alto, mais alto Foi da você não mexer, trabalhou com o patrão Ela foi da mamãe Tá bonito Foi da mamãe Foi da você não mexer, trabalhou com o patrão Ela foi da mamãe Ela foi da mamãe Ela foi da mamãe Está maravilhosa Ela foi da mamãe Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada por esse sorriso, por essa energia boa de sempre, tá? Fica com Deus, obrigada. Cara, que coisa boa isso, né?